Tini não aguenta mais! Ele vai ensinar uma lição ao Alien e ao Chunk! A professora enviou um convite para conhecer o pai de Tini! Tini entra no quarto do papai para pegar suas coisas! O que ele vai fazer? Tini quase foi pego! Tini construiu um robô que se parece exatamente com seu pai! O pai de Tini descobriu o papel do convite! Chunk e Alien acham que o pai de Tini vai se desculpar com eles! Oh meu Deus! O que o robô está fazendo? Tini tem que pará-lo! Tini está em apuros! Algo terrível aconteceu na família de Tini! Tini deve ter cuidado com a bruxa malvada! Um estranho se aproxima e promete ajudar Tini se ele assinar o contrato de Midas! Eles foram à casa do homem e transformaram coisas em ouro! Felizmente nada aconteceu desta vez! O ímpio se recusa a ajudar Tini como prometeu! O ímpio se recusa a ajudar Tini como prometeu! É o pai desaparecido de Tini! É o pai desaparecido de Tini! Acontece que ele é a bruxa amada a qual Tini tinha sido avisado! É a mãe de Tini vindo para resgatá-lo! É a mãe de Tini vindo para resgatá-lo! A família de Tini finalmente está unida novamente! É a mãe de Tini! Tchau, tchau!